Nosso governo cumpriu seu primeiro grande propósito, com muito esforço, com muita dedicação, de inaugurar um novo paradigma de transparência no Estado do Rio Grande do Sul. A verdade foi nossa aliada, desde a campanha eleitoral e continuará sendo até o último dia do nosso governo. Jamais abriremos mão dela. Alguns acham que isso é pouco, mas não é. A verdade nos permite ter a compreensão e o respeito da população gaúcha para seguir em frente. Ela é a base para todas as transformações que ainda precisam acontecer. Então, meus caros secretários, o que nós esperamos de vocês é o compromisso com os valores que nos trouxeram até aqui e, ao mesmo tempo, uma energia redobrada para acelerar o passo e mostrar resultado. Não basta diagnosticar. É preciso fazer acontecer. E o momento é agora. Sei que temos a adversidade da burocracia, a pressão de grupos políticos que não perderam a soberba. A crise econômica do país, a dificuldade financeira do Estado, mas governo, não existe para dar desculpas. Foquem nos objetivos de suas pastas e façam. Não se deixem tomar pelo comodismo e pela mesmice de interesses que não são interesses públicos. Não tenham medo de fazer o que precisa ser feito. A luta política faz parte da construção democrática. Nós estamos enfrentando a crise como nenhum outro Estado da federação. E muito menos a União fez até aqui. Nós começamos primeiro e com mais eficiência e o Brasil inteiro reconhece isso. Estamos aqui, de pé, ao lado da verdade e prontos para seguir em frente. O pior erro que podemos cometer é imaginar soluções mágicas ou milagres de curto prazo. Eu digo e repito, isso não é obra para um homem só, nem para um governo só. Precisará ter continuidade, mas os primeiros passos já foram dados e eles têm que ter continuidade. Chega de imaginar um Estado que tudo pode, que tudo faz, que tudo alcança. É hora de apostar no trabalhador, no empresário, no agricultor, na academia, nos pensadores, nos trabalhadores, no mundo comunitário, enfim, nos estudantes e em todos os que fazem o dia a dia do nosso Rio Grande. Só se vence a crise trabalhando e inovando. Não se vence com discurso, com demagogia, com promessa. Pelo contrário, esse tipo de perfumaria normalmente só aprofunda a crise. Alguns ainda não compreenderam, mas nós optamos por outro caminho. O caminho da verdade, da seriedade, da responsabilidade e da transparência. Modernizar o Estado, servir as pessoas e promover o crescimento, é isso que todos nós esperamos da nossa equipe de governo. É isso que o Estado espera de nós.